Fala pessoal, comprei esse aromatizante de ambiente aqui, que é novo aí na revista Casa Estilo, esse aqui é um novo da linha Equilíbrio Relax, esse aromatizante de ambiente que eu comprei é de limão siciliano, verbena francesa e cedro, eu gosto de usar bastante os cítricos na cozinha, só que na cozinha esse daqui misteriosamente ele não durou tanto a fragrância, no máximo ficou aí umas duas, três horas estourando no ar, ao contrário do quarto e sala, banheiro também eu utilizei, mas não deu para me medir aí por horas, porém tem um cheirinho de verbena lá, o cheirinho de verbena dele eu acho que é mais predominante no quarto está ainda o cheiro, eu apliquei nos lençóis, um pouco no travesseiro, no travesseiro que eu não uso, porque fica só na cama mesmo e também na cortina, a mesma coisa aconteceu na sala, nos móveis e na cortina ele ficou o cheirinho por mais tempo, por mais horas, então lembrando que esse cheirinho aqui de verbena francesa predomina, limão siciliano eu achei ele bem fraquinho, e o cedro lá de vez em quando ele aparece, mas eu gostei gente, 29,99, vou comprar os outros para fazer o teste e fazer uma rápida resenha aqui para vocês, mas esse daqui, até de parabéns, gostei, eu achei melhor e mais duradouro do que os outros, vocês lembram que tinha uma linha antiga aí, que não está mais, que tinha várias corzinhas, aquele lá eu achava que tinha muito cheiro assim de plástico, sabe, uma coisa assim que era muito o cheirinho predominante do plástico no ar, então esse daqui eles capricharam agora nas fragrâncias, é mais fortinho até do que os outros lá, ok?